Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que aumentou o orgulho do brasileiro com a Copa do Mundo e também a intenção de voto para a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Em um mês, as intenções de voto para Dilma Rousseff do PT foram de 34% para 38%. Aécio Neves do PSDB oscilou de 19% para 20% e Eduardo Campos do PSB de 7% para 9%. A pesquisa também aponta que 76% dos entrevistados reprovaram a atitude dos torcedores que xingaram a presidenta no jogo de abertura da Copa em São Paulo. Mesmo entre os eleitores de Aécio e Eduardo Campos, a reprovação foi alta. 60% afirmaram que a organização do Mundial no Brasil provoca orgulho e 65% disseram que os protestos durante a Copa causaram vergonha. Em relação à economia, os brasileiros também estão mais otimistas. De acordo com a pesquisa, caiu o número dos que estão preocupados com inflação e desemprego e aumentou a taxa dos que esperam melhoria no poder de compra do salário. A pesquisa foi realizada nos dias 1º e 2 de julho e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR00194-2014. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mostra que houve uma mudança de humor no brasileiro nos últimos dias. Será que essa alteração tem relação direta com a Copa do Mundo? Afinal, todo mundo concorda que a seleção brasileira não está dando um show de bola. E quem vai nos ajudar a entender essa pesquisa é Paulo Vanucchi, nosso comentarista de política nacional. Boa noite, Vanucchi. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eli. Qual a sua avaliação sobre esses resultados, Vanucchi? Bom, eu sigo um pouco a sua pergunta, na linha do será que. Essa pesquisa é importante, deve ser divulgada agora a uma Vox Populi, que tem um número até um pouco mais favorável a Dilma. Ela, na Vox Populi, sobe de 39 para 40. E essa aí, agora, a primeira explicação é de, bom, os três principais candidatos crescem. É, o que quer dizer isso? Quer dizer que diminuiu o número de pessoas que se declararam indecisos. E além do que nós já mostramos agora, os números, tem um número que é muito importante, que eu vou explicar aqui para quem nunca foi entrevistado. O entrevistador, ele pergunta, primeiro, se a senhora já sabe em quem vai votar para presidente, se o senhor já sabe em quem vai votar. E uma parte responde que sim. Então, é a chamada resposta espontânea. Uma boa parte não responde que não sabe. Então, ela é induzida através de uma lista. Se a lista fosse por ordem alfabética, poderia pender para o primeiro da lista. Então, é um disco. O disco, o pesquisado, lê aquele disco e responde. Então, essa é a chamada induzida. E o número mais impressionante desse datafolha é a subida da Dilma na pesquisa espontânea. Ela sobe de 19 para 26. E tudo leva a crer que tem relação mesmo com o clima Copa do Mundo. Porque não houve outras mudanças na economia, não houve programa de rádio e televisão para impactar de outro jeito. Então, o que acontece com o humor da Copa? Acontece que nessa situação atual, inclusive que há uma mídia, jornais, televisões muito partidarizadas, eles deixam o jornalismo em segundo plano e vão defender os seus candidatos de preferência. Isso é muito ruim para todo mundo. O que aconteceu é que se criou uma imagem muito pessimista da Copa. Uma imagem distorcida. Uma imagem até irresponsável. Passando a ideia de que o Brasil é um país que não tem capacidade de organizar uma Copa do Mundo. Não tem capacidade de receber bem. Quando a imagem do Brasil é, na verdade, de ser um dos povos mais hospitaleiros do mundo. Todos os turistas estrangeiros saem daqui falando isso. Eu viajo muito pelo mundo. Sempre que me apresento como brasileiro, ouço esse tipo de registro. É, o Brasil é um país fabuloso, etc. Então, houve uma distorção errada, quase criminosa. E agora, a Copa está funcionando. O que falta funcionar melhor é só a seleção brasileira. E a nossa aposta é que isso aconteça amanhã. Que a seleção finalmente mostre para o nosso povo o futebol. Que ela pode, ela pode. E não sei o que vai acontecer amanhã, nessa hora. Se nós estaremos na cobrança de pênalti. Se nós estaremos festejando. Ou se nós estaremos muito tristes. Também a pesquisa de opinião. Haverá pesquisas depois da Copa. Não sei qual será o resultado. Mas é muito importante que, para avanço da consciência política de um povo. Primeiro, a imprensa não faça esse tipo de manipulação política partidária. Que ela informe com isenção. E, sobretudo, que não faça aposta contra a capacidade do Brasil. O Brasil é um país que tem capacidade de se apresentar como competente para organizar uma Copa, como a Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, África do Sul, qualquer outro país. E pode ser, sim, que o que aconteceu em metade da Copa, dois terços da Copa transcorridos, é que a população começa a sentir, olha, me enganaram. Disseram que ia dar tudo errado. Então, é mentira. E que esse bom humor pode ser responsável para a ideia de que não. Então, eu vou votar na Dilma, sobretudo por esse indicador do voto espontâneo. Vamos observar ele. Muito obrigado, Panuco, mais uma vez por sua participação.